Estou aqui com a Mariana dos Santos, participando o nosso primeiro curso de Samba Liga-Feira, curso de formação. E aí, você gostou? Gostei muito, foi um conteúdo que ajudou a limpar muitos movimentos, a trazer coisas novas para a dança, para a minha dança, para a nossa dança no todo. E assim, eu achei muito importante, é um conteúdo que vale muito a pena, foram horas muito gostosas aqui com todo mundo, então acredito que vale muito a pena todo mundo conhecer. O que você falaria para as pessoas que não fizeram? Que venham, que participem dos próximos, que procurem mais informações e vêm para a Compassos. Isso aí, galera!